Oi pessoal, bem-vindos ao canal Universo Japão. Estou aqui no Brasil, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a cidade onde meus pais moram, e fico aqui até o dia 25, hoje é dia 7, então tenho algumas semanas para ficar aqui, e estou numa praça próxima à prefeitura, hoje eu estou indo no oftalmologista, e fico aqui próximo, então aproveitei para andar um pouquinho e ver como é a cidade, como são as coisas por aqui, porque é tudo muito diferente, né? E vou tentar mostrar para vocês, nos próximos vídeos, um pouco dos lugares que eu estou indo aqui no Brasil. Essa praça aqui, ela mostra em esculturas os figuras de animais tradicionais aqui da região do Mato Grosso do Sul, e é bacana, é muito bonitinha, é uma praça bem organizada, bem limpinha, ela é adotada por uma empresa particular que... E olha, é muito bacana, cara, bem diferente, esculturas de concreto, tem algumas coisas de madeira também, vou mostrando aqui para vocês. essa aqui. Também. Tomanduá, acho que é Tomanduá. Cara, difícil ver uma praça limpinha, hein? Bonitinha, organizada e tal. Se bem que essa daqui fica a próxima prefeitura, né? Então tem uma atenção maior por parte da Secretaria Pública, de limpeza, organização e tal. Muito legal. Eu vou mostrando aos poucos para vocês. Uma coisa bacana que eu achei aqui foi essa lixeira. Uma lixeira com a cabeça de capivara, não sei quem é, mas é o Manoel de Barros, um escritor brasileiro famoso, acho que é daqui da cidade. Olha que legal. Pantanal, muito legal. Para, olha, olha. Vem cá, vem. Vem cá, vem. O que é que o pai vem? Olha. Vem, vem. Vem cá. É vídeo. O que foi? O que você está cheirando aí? Encontrou droga? Vamos andar, vamos andar. Vem cá. O que foi? Aqui, olha aqui. Satanás, vem aqui. Oxi. Vem aqui. Vamos, 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 vamos. Satanás. Cadê você, Satanás? Axi. Axi. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Olha só. Meu Deus. E ele morde, ela morde. Ai, meu dedo. É quase a saudade do Satanás. Lá de casa. Olha o olho, meu. Se eu morde. Não morde assim. Vem cá, vem. Você é uma mocinha. Nossa, mas é muito agressiva você. Pronto, pronto. Foi ele. Não está tendo graça nenhuma gravar esse vídeo. Não está nada. Ai, se esfriou do seu dedo. Quando você vai comer, quando você vai comer. Não está nada. Não está nada. Não está nada. E aí, eu vou... Amém. Amém.